Hoje é o dia que você desliga o vídeo aqui depois de ver o meu canal e vai correr pra academia porque as suas desculpas irão acabar, cara. Hoje é dia de motivação, a gente tá falando de um bodybuilder com síndrome de Down, o nome dele é Kyle Landy. Ele tá viral na internet, principalmente porque além dele ser um bodybuilder com síndrome de Down, ele tá treinando com um monte de celebridades, inclusive ele. Quem, Will Jardim? Nosso, nosso paizão, né? Papi, Arnold Schwarzenegger treinou com esse garoto, cara. Olha aí no fundo que bacana, a gente tem uma imagem do Kyle Landy performando poses. Ô louco, velho! Seco, hein? Olha o controle motor dele, cara. Uma coisa que normalmente fica prejudicada, né? O controle motor da pessoa, contração, sustentação de poses. Que legal, velho! Ó! Pô, massa demais, cara! Tá ele aí treinando, ó. Pô, que bom, né, cara? Que coisas assim se tornam virais também, né? Que tem um espaço pra isso. Olha o exemplo que o menino tá dando, cara. Não, e eu te falo mais. Ele é criador de conteúdo, ele tá com o microfonão ali. Isso que eu ia te falar, duas coisas. Ele não é só um atleta, ele também tá fazendo trampo ali. Tá fazendo, sim. Sim, pô. Gerar um conteúdo que chegar ainda pra, treinando com o Arnold. Sim, cara. Sabe outra coisa interessante? Pessoas com síndrome de Down tem uma tendência a aumentar muito o peso. Sim. Por quê? Acho que, de repente, não pode fazer exercício, ou não deve, ou de repente a família não tem esse aconselhamento. E olha que legal o cara dando um exemplo aí, né? Acaba assumindo uma vida mais sedentária, né? Exato. E não é o caso, ó. Tá aí o Kyle, tá, pô, mandando ver no treinamento, ó. Eu tô impressionado com o controle motor dele, cara. Que é uma das coisas que fica realmente comprometida, né, na síndrome de Down. O controle motor. Ele tem muito controle motor, cara. Sabe uma coisa que eu ia te perguntar aqui, ô, bom, usando o nosso Kyle de exemplo? Ah. Qual que é a diferença dessas paralelas quando pega um pouquinho mais aberto daquelas fechadinhas? Porque aqui, você vê o peito dele, cara? Sim. Ó, de aberto pra fechado, é a ação do tríceps e peitoral que vai mudar um pouco. Quanto mais fechado, mais tríceps, quanto mais aberto, mais peitoral. Agora, uma coisa que influencia bastante é você tombar o seu pé levemente pra trás. Tá vendo que ele tá com o joelho dobradinho pra trás ali? Se ele dobra o pé um no outro, né, coloca, cruza a perna assim, lança ele mais pra trás, jogando o quadril pra trás e lança o queixo no peito, ele trabalha bastante o peitoral dele. Então, fica bem eficiente mesmo o trabalho. Mas aí, do jeito que ele tá fazendo, já tá pegando bastante tríceps e peitoral. Olha a lombar dele, velho. Caraca, mano. Nossa, definição do moleque no talo. Ó. Que isso, mano. Hum. Pô, faz, dá um tapa na minha cara, galera, na moral. Se for na sua também, nós tamo junto, tá? Não se sinta mal por estar se sentindo mal, não. Aliás, se sinta mal e faça alguma coisa pra mudar, né? Que é o mais importante. Incrível, velho, treinão de perna ali, ó, no agachamento pêndulo. Massa. Olha aí, cara, que movimento bonito que ele consegue fazer. Ô, louco, velho. Ó. Olha, mano, é fibra pra tudo quanto é lado no Kyle. É pele fina, hein? Ó. Pele fina, mano. Parece até o shape do Cristiano Ronaldo, né? Parece o shape do Cristiano Ronaldo, cara. Pele fininha, velho. Sabe o que me lembra isso aí? Diga. Tech T-shirt da Insider, cara. Uma linha fina, gostosa, que desenha seu corpo, que veste super bem, igual essa Tech T-shirt aqui, já é da família nova, ó. É da linha Tech T-shirt Edge. Ela tem uma costura mais agressiva aqui na linha dos seus ombros, dá uma salientada no seu shape. Com as mesmas tecnologias da Tech T-shirt tradicional que você já deve conhecer, tá? Não desbota, desamassa no seu corpo, não segura odor, não segura suor, não vai ficar com pizza, tá bom? Dura pra caramba, que você sabe que roupa da Insider é pra toda a vida. E o que é legal, a linha da Insider Tech T-shirt tem agora três novidades. Tem a Tech T-shirt Heavy, por exemplo, pra você que quer vestir uma roupa, né, que tem um corte, um caimento um pouco melhor, que não marque tanto o seu corpo. Realmente, eu recomendo demais que você confira as novidades lá no site da Insider. E o que é legal? Tem cupom. Se você usar o COACH12, você tem 12% de desconto em cima de qualquer promoção que já tenha lá no site, tá bom? Você quer uma roupinha assim, ó, que vai cair bem pra você, básica, que combina com tudo? Vai de Insider, meu parceiro. Você não vai se arrepender. Pô, eu tô impressionado com a definição do menino, cara. Tem cena dele treinando com o Arnold aí, será? Acho que tem, Rubão. Pô, foi emblemático, né? Eu acho que se não colocasse, seria o mesmo. Muito bom, cara, muito bom. Ô, louco! Olha lá, cara. Não, pensa bem essa cena, ó. O Michael Hearn, em uma das academias mais famosas. Acho que essa é de Venice, né? É, Venice. Goldinho de Venice. Exatamente. Aqui, eu acho que se você só de entrar, você já... A atmosfera já é diferente, né? Você já ganha um espírito mais bodybuilding, né? Você vai treinar melhor. É. Só de olhar as fotos ali, ver, tipo, olhar em volta e ver o tanto de vídeo que já foi feito ali, cara. O tanto de bodybuilder icônico que já pisou nessa academia, já deve ser incrível. Ah, que legal. Explica esses exercícios aqui, pessoal. A adaptação para uma remada alta, cara. Não sei por que exatamente estão fazendo ali, mas é uma adaptação válida. Tipo, poupar lombar, talvez? Talvez. Talvez. Se ele tiver com alguma lesãozinha, tiver com alguma sensibilidade, ele pode fazer. Simula uma remada alta. O mais estranho é que ele está com a pegada totalmente invertida, né? Isso é o mais... É o mais... Ah lá. É o mais estranho para mim, assim. Mas, sei lá. Vale a pena testar. Eu sou a favor de inovações, né? É, o Michael Hearn... Desde que elas não tragam lesões, não prejudiquem você, eu acho que são... Ele é polêmico. Aliás, a gente podia reagir os exercícios mais estranhos do Michael Hearn. Todo dia ele posta algumas coisas aí, diferentonas, né? Se quiser, já dropa o comentário aí embaixo, ó. Olha o maluco aí, tá doado. Lembra dele? Esse aí é aquele... O maluco da calistenia ali. Da calistenia. Puta, esqueci o nome dele. Big Boy, não é? Big Boy. Big Boy. Caraca, mano. Maluco brabo, velho. Ágil pra caramba. Já fizemos react dele aqui no canal. Bump. Boa. Que legal, cara. A galera dá uma moral para o menino, hein, cara? Merecido, merecido. Muito bacana. Caio Landi. Um exemplo, cara. Legal, ó. Se esforçando, o menino trabalhando duro, ó. Legal, velho. Pô, é emocionante de ver isso, viu, cara? Eu fico imaginando que você... Olha isso, mano. É. Ó. Ó, louco. Você viu ali? Crisão? Não. Deixa eu ver. Ó. Que que é isso, cara? Esse cara é simpático. Ô, louco. Ó o King aí, velho. Puta, que foto. Olha isso aqui. Big Ron Coleman. É, podemos falar que você e o Sardinha tiveram esse... Já tive esse privilégio, cara. Privilégio, né? Graças a Deus. Olha que louco. Você sabia que eu recebi uma ligação do Rony Coleman quando eu tive meu AVC? Caramba, mano. Recebi uma ligação no meu celular. Puta, eu vi depois a mensagem que a gente mandou no... Mandou no Instagram e depois me ligou no celular. Caramba, João. É, cara. As pessoas não são diferentes à toa, pessoal. É. Elas não se tornam incríveis à toa. Elas são realmente dotadas de algo incrível. Olha que oportunidade, velho. Ah, Kai Green? Que isso? Kai Green ajustando sua pose. Olha que moral. Ó. Pô, irado, velho. Que bom que esse menino tá vivendo isso, viu? Que bom que a gente tem esse... Um conteúdo como esse pra reagir, cara. Tô muito feliz. Ah lá. Ah, não, velho. Olha aí. Então, cara. Oi, tudo bem? Hoje o treino... Você vai treinar com o Arnold Schwarzenegger, tá bom? Ah, tá bom. Vamos lá, então. Pode ser costa, cara? Pode ser o que você quiser. Pode ser até platisma. Caramba, mano. Surreal, velho. Cara, olha o poder da internet, pessoal. Ó. Vocês têm noção? Que isso? Aquecendo com o Ramãozinho? Ah, para, filho. Para. Em Pittsburgh? Ah, ele foi lá em Pittsburgh competir, cara. Pô, campeonato emblemático pra caramba. Surreal. Cara, e tem muita referência, né? Pô. Porque ele deve ver bastante, ver os atletas e ter essa referência pra ele posar, né? Não, o que eu tô falando é o poder da internet, velho. Pensa que, cara, em tempos atrás, cara, poderia ter um garoto com síndrome de Down que quisesse se preparar, competir, mas ele nunca ia chegar tão longe, cara. Sim. Né? Por que ele chegou longe? Porque ele teve o ímpeto de ir fazer, criar o conteúdo, a galera abraçou e essa popularidade transformou. Olha aí, meteu um espacate, velho. Mandou um sardinha. Tá aí, sardinha. Ó. Ó. Sensacional, velho. Pô, inspirador demais o conteúdo, tá louco. Muito louco, hein? Muito louco. Ó, pessoal. Kyle Land, inspirador demais, cara. Então, pessoal, se você quiser continuar dando uma moral pra esse canal aqui pra que a gente possa trazer histórias tão brilhantes e incríveis como essa aí do Kyle, por favor, separa um tempinho pra ver os nossos patrocinadores também, no caso de hoje é Insider, que dá uma moral muito grande aqui no canal, tá bom? Usando meu cupom COACH2, vocês têm desconto, o link tá no comentário fixado aí. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Um abraço, Kyle Land, as mídias sociais dele estão aqui. Corre lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.